Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Ô, meu bebê! Vem pra cá! Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz, fiz até demais e quis do teu jeito Te amei, te mostrei que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Te amei, te mostrei que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz, fiz até demais e quis do teu jeito Te amei, te mostrei que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Te amei, te mostrei que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Por telefone você tem coragem de dizer Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a noite e cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele que tá com ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez esta indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez esta indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a noite e cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele que é por mim que você tem prazer Fala pra ele que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez esta indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele que é por mim que você tem prazer É por mim que você tem prazer, resolve de uma vez esta intensição, para de ficar mentindo pro seu coração, para de ficar mentindo pro seu coração. Passam noites, passam dias, só não passa esse amor, madrugadas tão vazias, e eu aqui com a minha dor. Sonho e acordo sozinho, faz quanta falta o teu carinho, vivo sem vida, sem destino, sem destino. Baby, 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 sofro, sou e choro, baby, baby, oh baby, te adoro. Baby, 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 sem você eu morro, baby, baby, socorro. Pabllo, a voz romântica. Passam noites, passam dias, só não passa esse amor, madrugadas tão vazias, e eu aqui com a minha dor. Sonho e acordo sozinho, faz quanta falta o teu carinho, vivo sem vida, sem destino, sem destino. Sonho e acordo sozinho, faz quanta falta o teu carinho, vivo sem vida, sem destino, 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 sem destino. Sonho e acordo sozinho, faz quanta falta o teu carinho, vivo sem destino, 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 Eu morro Baby, baby, baby Socorro Você vai ficar em casa Vai lutar, vai resistir Mesmo que uma linda fada te convide pra sair Você tá arrumando um jeito Pra que ela sem querer Vá deitar com outro homem Mesmo pensando em você Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou, rapaz Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as suas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis e no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pede perdão Depois que ela foi embora Depois que ela foi embora Do prazer dos animais Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou, rapaz Pegue o telefone e no colchão Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as suas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis e no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pede perdão Se você pede perdão Hoje eu não acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Foi bonito, foi, foi intenso Foi verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Fiz até demais Fiz do teu jeito Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me doei Me doei, me entreguei Me doei, me entreguei, fui fiel Me doei, me doei E me doei, me doei Me doei, me doei Te amei, me doei Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz Fiz até demais, se quis do teu jeito Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Eu acordei e me veio a falta de você Por telefone você tem coragem de dizer Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a noite gabbana Pra lembrar pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez Resolve de uma vez esta indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Fala pra ele Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez esta indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a doite e gabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Faz tanta falta o teu carinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Socorro Baby, 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 baby Sofro, sou e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Baby, baby, baby Sofro, sou e choro Papo, a voz romântica Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Vivo sem vida Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro, sou e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Sem você eu morro Baby, baby, baby Socorro Baby, baby, baby Sofro, sou e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Baby, baby Sofro Baby, baby, baby Sofro, sou e choro Você vai ficar em casa Vai lutar, vai resistir Mesmo que uma linda fada te convide pra sair Você tá arrumando um jeito Pra que ela sem querer Vá deitar com outro homem Mesmo pensando em você Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Dessas emoções Dessas emoções ciganas Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis e no colchão Vai, amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Haverá delicadeza Se você pede perdão Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou, rapaz Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis e no colchão Vai, amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pede perdão Se você pede perdão Bailar dos animais Vocês você pede perdão Se você pede perdão Quem está no cato Quandoर corte Com o gole